Chegou o carrinho de carga Bom dia pessoal Estou gravando esse vídeo Para agradecer a minha amiga Lá no trabalho, juntamente com o seu noivo Quero agradecer aqui A Gabi, a Gabriela Cassetti Juntamente com o seu noivo Que nos ajudou, olha aqui Nosso carrinho de carga Chegou Aqui, vou mostrar para vocês O carrinho de carga Que ela ajudou a comprar Chegou aqui nessa caixa ontem E só hoje eu tive o tempo Para poder montar Chegou pela Shopee E é isso Agradecemos a Deus por tudo E agradecemos também Pela vida de vocês Que ajudou, que cooperou E viu a necessidade Tiago, vou ajudar Vou ajudar vocês aí E chegou aqui o carrinho Carrinho muito bom Vai nos ajudar muito Muito mesmo Tá bom? Grande beijo para vocês Deus abençoe Pode ter certeza Que vou estar sempre orando Por vocês Deus abençoe Olha aqui E vou gravar Usando na rua depois Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar